Você está ouvindo a Rádio Ester, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, arroba mais ter. Eu sou Ester Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro pra vocês hoje. Preparados pra se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá! Capítulo 2. Híbridos de Cães e Gatos A vida sempre tem um jeito de nos surpreender. Muitas vezes acabamos encarando os acontecimentos ou como um destino detalhadamente escrito ou como uma simples coincidência, a depender de como cada um encara cada situação. Algumas coincidências, no entanto, nos fazem querer acreditar em destino, enquanto outras têm a capacidade de nos enlouquecer só de pensar que tal destino possa existir. Son Jung-kyu e Fernando se tornaram melhores amigos, mesmo quando as possibilidades para isso fossem extremamente raras. Eles se conheceram quando Fernando foi fazer um mestrado em Seul. Desde aquela época, eles ficaram tão próximos que mesmo quando Fernando voltou pro Brasil, a distância foi irrelevante pra amizade deles. Depois de três anos de amizade, Jung-kyu já estava quase fluente em português. Por causa disso, ele acabou recebendo uma excelente oportunidade de trabalho e foi morar em Salvador, sem nem pensar duas vezes. Durante o tempo que passou em Seul, Fernando se apaixonou perdidamente por uma estudante de teatro chamada Una. Apesar deles não terem mantido contato depois que ele voltou da Coreia, ele nunca a esqueceu. Como a empresa que os amigos trabalhavam tinha escritórios em Salvador e em Seul, Fernando foi convidado a ir pra Seul realizar uma implementação de um projeto que tinha previsão pra durar um ano. Jung-kyu sempre tentava convencer o amigo a procurar por Una, e usou a oportunidade pra tirar o amigo da zona de conforto. Mesmo que voltar a morar na Coreia não estivesse mais em seus planos, Fernando decidiu seguir o seu coração e ir. Ele pensou que talvez aquela fosse sua última chance de recuperar o amor de sua vida. Fernando nem conseguiu acreditar quando a viu bem diante de seus olhos na área de desembarque do aeroporto. Afortunadamente, o amor dele não era unilateral como ele pensava. Durante aqueles três anos separados, ela tampouco conseguiu tirá-lo de sua mente, e constantemente perguntava sobre ele pra Jung-kyu, que era seu vizinho. Definitivamente, se aquela reunião acontecera, Jung-kyu tinha contribuído ao máximo pra isso. Principalmente a avisar o Una sobre a chegada de Fernando. O Una e Fernando logo acabaram ficando noivos. Pouco tempo depois que o amigo chegar em Seoul, Jung-kyu conheceu uma mulher deslumbrante em uma viagem a Pernambuco, e se apaixonou perdidamente por ela. O reencontro dos amigos, no entanto, foi marcado por um grande choque. A ocasião, que estava planejada para ser a apresentação de suas noivas, se tornou um show de horrores. O que eles nem poderiam imaginar é que Una e Giovanna não só já se conheciam, como se odiavam. Por sorte, o projeto que Fernando realizou em Seoul foi um grande sucesso, e ele conseguiu ser realocado para trabalhar lá como um funcionário fixo. Isso foi possível, já que naquela época ele já começava a se consolidar no mercado como uma grande referência em cosmetologia. Os anos se passaram e em 2002 nasceu em agosto a filha de Jung-kyu e Giovanna, Liná, em Salvador, e em outubro nasceu Minsoque, filho de Una e Fernando, em Seoul. Com o início de uma crise econômica em 2005, as demissões de Fernando e de Jung-kyu foram inevitáveis. A mudança de planos acabou encurtando os mais de 18 mil quilômetros que os separavam, fazendo com que ambos se mudassem para Recife e se tornassem vizinhos. Fernando decidiu voltar ao Brasil e abrir uma empresa junto ao amigo Jung-kyu. Os dois já tinham muita experiência e trabalhavam em áreas complementares. A vida deles mudou completamente, e dessa mudança nasceu uma amizade genuína e visceral entre duas crianças, provando que híbridos de cães e gatos poderiam construir um elo ainda mais forte. Liná e Minsoque faziam tudo juntos, o que enlouquecia as mães e enchia os pais de alegria. Dez anos depois, com o sucesso crescente da empresa de cosméticos fundadas por dois grandes amigos, a empresa simplesmente se tornou o maior e-commerce de cosméticos da América Latina. Fernando e Jung-kyu decidiram então que estava na hora de tentar entrar no mercado asiático. Assim, Fernando, Una e Minsoque voltaram a morar na Coreia. Os pais garantiam aos filhos que por experiência própria, os dois poderiam ficar tranquilos, que a amizade deles iria se preservar assim como a deles. Enquanto isso, as mães diziam que era uma oportunidade incrível para eles fazerem novas amizades e se desgrudarem um pouco. As juras de amizade, no entanto, foram se perdendo ao longo do primeiro ano afastados. Minsoque foi recrutado para se tornar trainee em uma empresa de entretenimento, e mal podia se aproximar de seu celular para conversar com Liná. Oito anos depois da última vez que se viram, eles estavam finalmente cara a cara, em uma situação no mínimo curiosa, como um cão caçando um gato. A perseguição de uma pasta parecia finalmente realinhar os caminhos de Liná e Minsoque, fazendo com que se reencontrassem.